Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. A premissa de Perdi Meu Corpo não é absurdo, não é algo que a gente nunca tenha visto por aí em outras obras similares, mas chama a atenção. O filme, uma animação de drama e fantasia francês, mostra uma jornada em paralelo de uma mão decepada em busca do seu dono e de um garoto, um jovem chamado Naufel, que parece meio desiludido com a vida, sem rumo, principalmente depois da morte de seus pais, em um acidente de carro, quando foi forçado a viver com seu tio e seu primo distantes, e que não entendem a angústia que o rapaz sente. Na verdade, mostram-se bem diferentes à sua existência mesmo. Esse filme foi bastante criticado por ter um roteiro aparentemente raso, mesmo com um visual muito bonito, a animação de fato é algo que chama bastante atenção, mas eu discordo um pouco dessa crítica porque a história claramente é pra ser muito mais contemplativa do que se entender até. Existe toda uma metáfora, uma analogia ao arrependimento, à perda, a esse sentimento de vazio, mas também de impotência, de quando você sabe que algo aconteceu e ele é irreversível. Você pode pensar o quanto for naquilo, você pode chorar, você pode reclamar, mas o que aconteceu, aconteceu e infelizmente não tem como voltar atrás e não tem como, em muitos casos, consertar. Toda a jornada da mão é curiosa porque no começo você não entende muito bem o que tá acontecendo, evidente, é o início do filme, tá tudo sendo estabelecido ainda, mas algumas pistas já indicam que aquela mão não é exatamente o que a gente tá pensando. Não é um filme completamente fantástico, pelo menos não dessa maneira. E como eu disse, as duas jornadas se intercalam, tanto da mão, buscando voltar ao seu dono, quanto desse rapaz que começa o filme sendo entregador de pizza, mas acaba sempre se atrasando, não consegue nem fazer isso direito. E a gente entende, logo de cara, que o rapaz ele é muito angustiado, ele não tá satisfeito com sua vida, não necessariamente porque é entregador de pizza, mas porque ele tem problemas, ele tem conflitos pessoais, ele tem traumas, as tragédias que aconteceram em sua vida no passado ainda o perturbam, ainda o deixam sem perspectiva direito, ele não consegue, digamos, seguir em frente. Talvez o fato dele sempre chegar atrasado não seja exatamente irresponsabilidade, mas ele perde tanto tempo pensando no passado, tanto tempo querendo que as coisas voltassem a ser como eram antes, que não consegue olhar pro futuro, olhar pra frente e superar tudo isso. Só que isso muda quando ele conhece uma garota chamada Gabriele, quando ele precisa entregar uma pizza e, pra surpresa de ninguém, tava atrasado. Pra piorar sua situação, ele não consegue nem abrir a porta do prédio pra poder pegar o elevador e entregar devidamente a refeição. Isso inicialmente, claro, começa um conflito, quase uma briga, mas por incrível que pareça e por mais estranho que isso seja, ambos os personagens se entendem. A garota, ela fica frustrada porque queria a pizza logo, ele se atrasou, então, tecnicamente, a pizza agora é grátis, só que ele não consegue entregá-la mesmo assim. Então, a menina vai ficar com fome e o rapaz, ele se sente um pouco mal por isso, mas ao mesmo tempo, ele sabe que não tem o que fazer e simplesmente se senta e fica parado ali pensando que novamente falhou. Só que, inesperadamente, eles começam uma conversa, eles começam a se conhecer, mesmo sem ter tanto interesse mútuo, pelo menos não inicialmente, só que conforme a situação vai passando e aquela situação vai ficando cada vez mais constrangedora, eles conseguem se abrir, conseguem falar um com o outro e, talvez, de uma forma que não falariam com outras pessoas. Claro que o fato de não estarem frente a frente, olhando um no olho do outro, ajuda bastante a facilitar esse relacionamento, essa interação inicial. Mas é curioso porque, até aquele momento, a gente não conhece exatamente o protagonista, pelo menos não de uma forma profunda, mas a gente já tinha entendido que ele era um pouco introspectivo, que não se abria direito. E naquele momento, ele consegue conversar com a menina de uma forma até aberta mesmo. Ele tá o tempo todo cabisbaixo, não só pelos problemas do passado, como pela frustração de não ter conseguido novamente entregar a pizza no horário, e muito menos entrar no prédio, mas pelo terror da sua voz, pela forma como ele conduz a conversa, na verdade, que ele mais responde e pergunta, a gente nota que aquela moça, talvez, seja uma luz pra ele. E não estávamos enganados, porque ele até assume um comportamento estranho de a persegui-la, pra descobrir onde mora, onde trabalha, e assim se aproximar dela, e consegue. Mas, como ele sabia, pelo menos tinha essa noção de que seria muito estranho dizer que a perseguiu só porque tinham conversado naquele dia, ele mantém isso escondido por algum tempo. Ele começa a trabalhar em uma oficina próxima à casa da Gabriele, e dessa forma eles desenvolvem uma amizade que, pouco a pouco, vai crescendo até se tornar algo a mais. Só que o personagem acaba estragando tudo quando ele finalmente revela quem ele era. E esse é mais um ponto de arrependimento, mais uma forma de evidenciar toda essa temática, talvez, principal da obra. O personagem, ele, claramente, tá tentando fazer algo correto, ele tá tentando buscar a felicidade dele, talvez até superar mesmo, mas as formas como ele busca isso, talvez, não sejam as ideais. Nem a maneira como ele explicita isso também. E é aí que a gente entende, talvez com mais clareza, toda a jornada da mão, que passa por diversas ruas, becos, até túneis, sem que ninguém a perceba, sem que seja pisoteada ou testemunhada por alguém que, naturalmente, achar estranho e causar uma multidão alvoroço. Inclusive, o título Perdi Meu Corpo já indica mais ou menos do que se trata toda essa jornada, e talvez qual o principal elemento desse filme. A mão que perdeu o corpo. O título não é Perdi Minha Mão, porque a mão, ela representa todo esse sentimento de angústia, de arrependimento, de vontade de voltar ao passado, de ser o que era antes. Tanto que, nos momentos finais, a mão chega ao seu destino, mas ela não consegue se reintegrar ao seu corpo. Ela passou por todo aquele caminho, enfrentou até certos perrengues, teve que fazer o impossível pra poder ultrapassar certas barreiras, mas ela simplesmente não podia chegar ao seu destino final e concretizar o que objetivava. Porque, novamente, e o filme reitera essa temática, o que passou, infelizmente, já passou e não tem o que fazer. Principalmente no caso de uma mão decepada, que talvez até podia se remediar, no caso do filme, não tinha mais o que fazer. Claro que isso é uma forma física, literal, de extrapolar essa temática, mas não deixa de ser uma metáfora, uma analogia ao sentimento do rapaz de não só ter feito besteira e estragado tudo com a garota que ele estava apaixonado, mas também pro sentimento negativo, de depressão, de tristeza profunda, porque ele não só perdeu essa chance de talvez ser feliz ou de superar, como ele acabou perdendo uma parte dele. E não digo só literalmente, é como se ele tivesse perdido uma luz, algo que o mantinha vivo, algo que o mantinha até no automático pra poder continuar sua rotina. Não dá pra dizer que o filme termina de uma forma feliz ou alegre, autoastral, mas existe uma conformidade ali que até pode ser confundida com algo triste, algo trágico. Mas dentro do escopo do filme, e principalmente dentro da realidade daquele rapaz, a forma como ele reage à situação, ao que aconteceu com ele, talvez seja até saudável. A gente até tomou um susto nos momentos finais, parece que ele vai tomar uma atitude drástica, mas ele só queria se provar, mostrar que ele ainda era capaz de fazer qualquer coisa, apesar das limitações e apesar do que tinha acontecido com ele. Então, novamente, o filme não termina exatamente pra cima, alegre, feliz, mas é talvez uma lição valiosa pras pessoas que perderam alguma parte do corpo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante pra você, e por isso peço que o curta e o compartilhe pra ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.